Olá, amigos! Muito boa noite! Sejam bem-vindos! Estamos chegando para mais uma conversa com vocês, aqui, através do Racionalismo Cristão, para a gente poder falar sobre a espiritualidade, falar sobre os nossos temas. O de hoje, por exemplo, o tema central hoje é sinceridade que deriva da humildade. Portanto, vamos tratar desse tema, mas depois da limpeza psíquica. Por enquanto, vamos aqui praticar a limpeza psíquica e todos fortalecidos, todos revigorados, assim podemos, então, trabalhar não só pela nossa espiritualidade, mas também ajudarmos aqueles que estiverem ao nosso lado com os nossos exemplos. Vamos à limpeza psíquica, então! Nos próximos minutos, você vai acompanhar a limpeza psíquica. Esta prática, recomendada pelo Racionalismo Cristão, consiste nas irradiações que serão feitas e trata-se verdadeiramente de uma higiene mental. Procure isolar-se a partir desse instante, desligar-se de tudo que é material, de coisas, pessoas e preste bastante atenção no sentido das palavras que compõem as irradiações. Ao astral superior, grande foco, força criadora, nós sabemos que as leis que regem o universo são naturais e imutáveis e a elas tudo está sujeito. Sabemos também que é pelo estudo, raciocínio e crescimento derivado da luta contra os maus hábitos e as imperfeições que o Espírito se esclarece e alcança a maior evolução. Certos do que nos cabe fazer e pondo em ação o nosso livre-arbítrio para o bem, irradiamos pensamentos aos Espíritos superiores para que eles nos envolvam na sua luz e fluidos, fortificando-nos para o cumprimento dos nossos deveres. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao astral superior. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Ao nosso presidente astral, Humberto Rodrigues. Grande foco, vida do universo. Aqui estamos a irradiar pensamentos às forças superiores para que a luz se faça em nosso espírito e tenhamos consciência de nossos erros, a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem. Bem, amigos, muito boa noite. Então, nós estamos aqui iniciando o nosso programa e vamos tratar hoje do tema sinceridade que deriva da humildade. esse será o nosso tema. Mas, antes, vamos à água fluidificada. Perfeito. Bem, a nossa mensagem de hoje, mensagem fortalecedora e esclarecedora, vem exatamente do livreto Espiritualidade, uma abordagem prática, segunda edição, que diz o seguinte, Os pensamentos sofrem interferência direta da lei evolutiva de atração. Pensamentos de natureza similar emitidos pelos seres humanos estabelecem ligação instantânea entre si. Sendo assim, o racionalismo cristão recomenda o exercício disciplinar da limpeza psíquica diária como um meio eficiente de estabelecer fortalecedora ligação com espíritos do astral superior, de obter o consequente equilíbrio interior e manter estável tranquilidade psíquica. facebook.com.br racionalismocristão.org E assim, então, vocês podem, através desta conexão, acompanhar o nosso programa. Bem, temos também as nossas plataformas do Instagram.com, Twitter.com. Bom, vamos em frente, vamos aqui falando aqui dos nossos temas, mas vamos aproveitar então e falar do jornal A Razão do Mês de Maio. Leia no jornal A Razão deste Mês de Maio. Entenda como funciona o racionalismo cristão. Doutor Humberto vive na lembrança e na saudade de cada racionalista cristão. Nos momentos de angústia, eleve o pensamento em busca de solução. Pensamento positivo lhe trará a luz otimista de que você precisa. O sentimento de indiferença. O que significa resolver problemas na hora certa? Uma orientação de Humberto Rodrigues, presidente astral do racionalismo cristão. Reclamar demais pode conduzir à depressão. Em sábias palavras, Maria Cotas, seja simples e irradie simpatia. Na sessão Olá, caro leitor Gilberto Silva, presidente do racionalismo cristão, pode-se garantir que sem humildade não há vida plena. A razão, criança e o mundo das palavras. E muito mais. Leia, assine, colecione o jornal A Razão. Rio de Janeiro, 2117-2100. Jornal A Razão. O jornal do racionalismo cristão. Aí está o jornal A Razão do mês de maio, que traz uma justa homenagem a Humberto Rodrigues, nascido em 23 de maio de 1929. Por isso que a gente sempre escolhe maio para homenagear Humberto Rodrigues. E esse mês de maio, o jornal A Razão não é diferente, portanto, nossa singela homenagem ao mestre da espiritualidade. Bem, vamos aqui com nossos assuntos, o site do racionalismo cristão, racionalismistão.org. Vocês nos acompanham através do nosso site e buscam informações, buscam mais conhecimento. Bem, sobre a nossa filosofia. E também o grupo, que é importante a gente convidar vocês aqui, o Grupo RC. É um grupo através de e-mail. E você envia um e-mail, caso você já não tenha feito, para inscrito em grupo rc, arroba racionalismistão.org, e você passa a receber mensagens, então, dos nossos moderadores e próprias ideias entre as pessoas também. Certo? Então, vocês com certeza vão ampliar muitíssimo o conhecimento sobre a espiritualidade através do nosso grupo RC, grupo que troca ideias sobre a espiritualidade divulgada e dependida pelo racionalismo cristão. Bem, nós também queremos aqui destacar o nosso portal, o portal A Razão. Através dele, você consegue acessar a nossa rádio, o nosso canal de TV também, e o nosso jornal. Então, todos os dias tem destaques de matérias, por certo, vocês vão ampliar o conhecimento sobre a espiritualidade. Falar em Rádio A Razão, nós estamos com um aplicativo através do Google Play Store, ou a loja do Google Play, porque este aplicativo, por enquanto, só está disponível pelo nosso sistema Android. Então, você pode baixar este aplicativo e ouvir a nossa rádio A Razão. Bem, as nossas reuniões públicas das casas racionalistas cristãs, em grande parte do mundo estão suspensas. Então, você pode assistir às nossas reuniões públicas à distância através de uma plataforma como o Skype ou o Zoom ou o Google Meet. e também o Microsoft Team, em algumas casas transmitem, e são vários horários, vários dias da semana, cada casa fez as suas escolhas com bastante liberdade. A disciplina é que tem que ser mantida para que nós tenhamos não só a organização racionalista cristã, mas, através dela, atrairmos as forças superiores. Mas, os dias e horários têm sido flexíveis. A maioria das casas têm realizado as reuniões públicas à distância, segundas, quartas e sextas-feiras, às 19h. Mas, há casas que realizam nesses dias, porém, em horários diferentes. E há casas que realizam nesses dias e também nos finais de semana. Bom, mas como é que você faz, então, para participar dessas reuniões? Envie no WhatsApp para a casa que você quer participar, a casa mais próxima da sua região. Aí está na tela os WhatsApps. Caso você não encontre o WhatsApp da casa mais próxima, você poderá, então, enviar um WhatsApp da Rádio Razão, que é mais 55 21 997 22 78 45 Bem, então, vamos ao tema de hoje. O tema de hoje é sinceridade que deriva da humildade. E a gente tem aqui já várias opiniões dos amigos, aqui falando sobre sobre o nosso tema. Vamos aqui a alguns deles. Sinceridade que deriva da humildade. É você dar o melhor de si sem sentir melhor que os outros. Sem se sentir melhor que os outros. É você ter consciência das suas qualidades, mas reconhecer que tem muitos defeitos também. Achar que é superior revela não só sua inferioridade, mas também sua falta de humildade. Homero de São Paulo, militante da filial São Paulo. O sentimento de bem-querer suaviza a dor que está a sofrer. é olhar que envolve o coração, abraça, sem braço e sem mão. Consciente de servir com prazer à família, os amigos e à humanidade, olha para dentro de si sem orgulho e sem vaidade. Aí está a verdadeira sinceridade que deriva do apreço, do amor à humildade. Quem mandou essa mensagem foi a Luísa Nunes de Farias de São João de Meriti. Muito bom, Luísa. Muito bem. Gostamos aí da sua manifestação, da sua reflexão sobre o nosso tema. Bem, sigamos em frente. Para se construir algo de bom, acredito que precisamos trabalhar com a vontade, consciência, dedicação, ânimo, para não nos deixar nos sabotar. mas outros atributos também são importantes, como simplicidade e responsabilidade, para que a coisa flua de modo transparente, verdadeira, sem permeio, construindo-se assim um legado, mesmo que seja simples, mas será revigorado por conter uma essência humilde e boa. Semi Mariano, da sede mundial do racionalismo cristão. Muito bom, muito bem. se buscamos a riqueza de espírito esculpindo seus valores ao longo do tempo, devemos lembrar da sinceridade, desse atributo que deriva da humildade. Assim, procuramos a sinceridade em nossa alma. Sim, pois, na forma de potencialidade, ela está lá, aguardando o momento em que iremos despertá-la e cultivá-la em nossos dias. portanto, sejamos defensores da verdade acima de tudo e não carreguemos conosco o fardo dos segredos, das malícias, das dissimulações, mas a virtude da sinceridade que deriva da humildade que nos ensina o racionalismo cristão. Jorge Ramos de Belo Horizonte. Muito bom, muito bem, Jorge. Vamos, então, aqui, a mais opiniões sobre o nosso tema. Sempre muito importante vocês participarem, vocês darem suas opiniões, porque é através desta troca, né, de ideias, de opiniões sobre os temas que nós enriquecemos o nosso conhecimento e nós vamos ampliando, portanto, o nosso conhecimento. Bem, temos a seguinte opinião. Ser sincero em relação ao semelhante perante a vida material é uma virtude que poucos ainda praticam. A sinceridade e a humildade são parceiras e acopladas em sentimentos puros e verdadeiros. Ser sincero é reconhecer as qualidades do outro sem falsos elogios constataram o valor do seu talento incentivando-o com carinho e respeito. A humildade floresce no ser humano por sua bagagem evolutiva de vidas pretéricas. Os humildes destacam-se por sua simplicidade mantendo uma posição discreta mesmo em momentos que poderiam se achar orgulhosos e vitoriosos. O que nos mandou essa opinião foi a Rose Monteiro. Muito bom, Rodrigo. O Alarico Rezende junto com a Emílce que é de Belo Horizonte diz o seguinte A pessoa humilde vê a vida com os olhos da sinceridade. Muitas são enganadas por não ver maldade no outro. A humildade é sinônimo de sabedoria pois para chegar a ela os atributos já tem que estar labudados. É verdade. Mais uma opinião aqui O estudo de si mesmo ensina que a sinceridade por vezes fere mas cura quando o ser humano tem humildade para ouvir analisar e reconhecer seus erros suas fraquezas tendo no contínuo aprendizado que a vida oferece ação e reação para reconhecer suas limitações e com autodomínio tolerância reconhecer suas imperfeições e do próximo aprendendo o dia a dia da perseverança sinceridade humildade vence preconceitos equívocos e elimina atitudes ações contrárias ao bem comum Mirtes Coelho muito bom lá de conselheiro Lapaete ok Mirtes bom vamos para a nossa crônica de hoje em nossa crônica de hoje vamos falar sobre encontrando respostas nós reconhecemos e não se empolcas as interrogações provocadas pelo atual momento histórico mas é importante que se diga também que a tarefa de encontrar respostas para os questionamentos existenciais aumenta significativamente à medida a medida que o ser humano se fecha no materialismo alerta-nos o racionalismo cristão retido no limitado campo sensorial o ser humano apegado a matéria se torna apático e incapaz de presenciar a fluição das emoções positivas a beleza da vida e sobretudo as sublimes manifestações de solidariedade e fraternidade constatadas em diversos setores da sociedade neste momento a inabilidade do ser humano materialista no que se refere à compreensão ampliada da realidade que o cerca é deveras significativa e não deixa de causar perplexidade entre as pessoas que com ele convivem não tensionamos nesta crônica dar aos amigos ouvintes e espectadores nossa interpretação sobre a vida de quem reduzindo suas possibilidades de percepção não compreende a vastidão e a abrangência da realidade que o envolve deixamos que cada um tire suas próprias conclusões em consonância com seus próprios valores expendemos estas considerações iniciais com o intuito de afiançar a quem nos acompanha que o desprezo ao materialismo entorpecedor e a abertura à espiritualidade ensejam uma capacidade diferenciada de interpretação da vida com vistas ao fortalecimento e ao crescimento espiritual os gestos as palavras e atitudes de quem não compreende a transcendência da vida se distanciam cada vez mais dos projetos e das realizações autênticas e elevadas aquelas que proporcionam verdadeira satisfação e felicidade cabe ressaltar todavia que os movimentos eivados de materialismo e de egoísmo são característicos da contemporaneidade por mais intensos que possam ser por mais que dificultem a compreensão de que vivemos um momento que oferece inúmeras oportunidades de aprendizado não invalidam de forma alguma o valor e a expressão dos pensamentos generosos e integradores emitidos por quem conhece sua essência e as potencialidades que carrega dentro de si unilateral em suas constatações a pessoa que insiste em reduzir tudo ao campo de suas percepções físicas acaba por sofrer e se desgastar muitas vezes desnecessariamente pode ser realmente feliz quem vive apenas para a satisfação dos sentidos ora acaso os bens materiais tem mais valor que os tesouros do espírito ante a solidariedade constatada nesta pandemia pode alguém negar o desprendimento do gesto de quem estende a mão para o semelhante sem nada pedir em troca não nos enganemos as respostas a estas indagações estão dentro de nós aferindo o valor e a magnitude da espiritualidade bem como o peso a sublimidade e a beleza dos princípios racionalistas cristãos por fim gostaríamos de apresentar uma pergunta não menos importante que suscita valiosas reflexões como quer o ser humano materialista encontrar respostas se ele ainda não encontrou a si mesmo aí está a nossa crônica de hoje esperamos que vocês tenham gostado dela né bem mas voltando aqui ao nosso tema de hoje sinceridade que deriva da humildade vamos ver aqui mais algumas opiniões dos amigos bom a Liane de Belo Horizonte aqui não disse nada sobre sobre o nosso tema a Maria Helena de Rio das Ostras diz o seguinte um ser humilde certamente tem muitas qualidades dentro dos atributos espirituais uma pessoa humilde é facilmente reconhecida pelos estudiosos da filosofia racionalista cristã relacionar-se com uma pessoa humilde é muito prazeroso e gratificante Maria Helena Ponte Seca de Rio das Ostras muito bom sinceridade é uma qualidade superior e ao externá-la deve-se primar pela educação e empatia a humildade é um sentimento sublime e se revela ao praticar o que nos orienta a irradiação B abre aspas tenhamos consciência de nossos erros a fim de evitá-los e nos fortalecer para praticar o bem fecha aspas fecha aspas Regina de São Paulo muito bom Regina é dona Regina da filial São Paulo a Sandra Soares pelo pelo chat do Youtube ela diz estou despertando aos poucos já vi de dia bolas azuis e branco flutuando energia na minha cabeça à noite vejo o meu futuro às vezes sinto receio com isso eles falam comigo o que faço trabalhe o presente Sandra procure trabalhar o presente procure viver o presente não fique se preocupando em excesso ocupe-se não preocupe-se esta é a nossa orientação e claro disciplina o seu viver através da limpeza psíquica através de uma vida organizada através de uma vida metódica promovendo o bem pensando o bem com certeza você irá sim se sentir muito bem bom vamos a nossa reflexão sobre o tema de hoje sinceridade que deriva da humildade o tema de hoje é sinceridade que deriva da humildade introdução a sinceridade é uma das expressões mais sublimes da pessoa e compreende a vida ainda pelo seu aspecto transcendente razão pela qual tem de ser ressaltada e referenciada de forma eloquente urge ainda que se combata internamente toda e qualquer tentativa de ofuscar seu brilho pois o desrespeito à sinceridade representa vil ofensa à dignidade humana conforme procuraremos demonstrar ao longo da presente reflexão reconhecimento não obstante as transformações por que passa o mundo fomentarem incerteza e insegurança torna-se imperioso para o ser humano que busca o amadurecimento espiritual reconhecer que os desafios atuais embora assumam outras terminologias e aparências representam na verdade problemas antigos fundamentados no preconceito na intolerância na vaidade e na prepotência o reconhecimento a que nos referimos não pode ser superficial e sem consequências práticas deve antes fundamentar-se na sinceridade autêntica aquela que deriva diretamente da humildade vida cotidiana o ser humano não precisa participar de grandes eventos ou frequentar cursos especializados para desenvolver a inteligência e a sensibilidade a honestidade e a criatividade tampouco necessita ocupar cargos importantes para forjar seu caráter é a vida cotidiana que lhe oferece as mais propícias ocasiões para com sinceridade de propósitos registrar sua história de maneira tão mais elevada quanto mais verdadeiro ele for em seus relacionamentos a busca de si mesmo a sinceridade faz com que as pessoas reconheçam suas limitações e desenvolvam por via de consequência a consciência de que estão inseridas em um processo de erros e acertos buscar a si mesmo com sinceridade a fim de encontrar se para assim interpretar seu próprio papel neste mundo eis em poucas palavras a missão de quem aprendeu que a vida representa uma oportunidade de amadurecimento e crescimento moral intelectual e espiritual como ensina o racionalismo cristão sinceridade íntima o ser humano deve antes de tudo ser sincero consigo mesmo com seus momentos com sua história existencial é preciso que essa sinceridade seja de tal modo singular e efetiva que ele não tema a contradição nem tenha vergonha de mudar de opinião nem deixe de reconhecer equívocos nem se oponha por fim a adotar novas posturas e opiniões relacionamento não haja dúvida quando respeitamos nosso semelhante como a nós mesmos respeitamos por extensão o mundo a nossa volta para tanto é preciso evocar a serenidade a firmeza de caráter a opção pelo bem a consideração a harmonia interior e sobretudo a sinceridade valores indispensáveis para a construção de relacionamentos fecundos e duradouros fundamentados na verdade e na justiça conclusão uma vivência sincera não representa apenas a exteriorização de conceitos verdadeiros na verdade trata-se de muito mais que isso representa a inseparabilidade consciente dos magnos valores do espírito destacados pelo racionalismo cristão que cooperam para a elevação do ser humano e da sociedade com destaque para a honestidade e a humildade buscamos ao longo desta reflexão enaltecer tanto quanto possível o valor da autêntica sinceridade para nós uma virtude preciosa mas extremamente escassa em nossos dias joia rara em uma sociedade superficial que valoriza a aparência em detrimento da estência muito obrigado aí está nossa reflexão sobre o tema de hoje bem estamos vendo aqui o Sidney Costa fazendo comentário também pelo YouTube a Oranice Amorim também está conosco a Terezinha de Jesus Melo Camisela Alarico Rezende falando sobre o problema dá para assistir pelo Facebook Amir Descoelho Alibaldo Pereira Elisete Campos diz ser humilde é uma das virtudes primordiais em nosso viver com a humildade sempre tem lugar em qualquer espaço nada para a pessoa impossível para as lutas ela é de Cuiabá muito bom o Antero Felipe de Santos também está conosco aqui no chat do YouTube está nos assistindo lá de Mindelo Vila de São Vicente Caldeiro a Marisa Santos a Lili Santos comemorou aqui que voltou o Agostinho Ferreira de Paula militante de Leopoldina da filial Leopoldina a Nilva Faria o Leone Bastos a Isabel Maria Saldanha a Nilva Faria de Cuiabá o Leone todo mundo sabe da série mundial o Homero Santos a Maria das Neves Malteoli a Vânia Lúcia Augusto lá de da filial Patrocínio Galo Horizonte a Regina Célia a Luciene Coutinho frequentávamos a primeira casa em Vila Isabel olha só que coisa inaugurada em 24 de dezembro de 1912 aquela casa foi inaugurada pelo Luiz de Márcio a Marilene Márcia a Ana Luísa Marrinhas o Wilson Bernardo a Sandra Soares enfim hoje nós temos uma orientação de Maria Cortas vamos a ela orientação de Maria Cortas seja simples e irradie simpatia os seres humanos devem agir com simplicidade imparcialidade e respeito as pessoas simples irradiam simpatia e confiança em torno de si são imparciais ao buscarem a verdade e valorizam o respeito aos hábitos e costumes quando cumprem as normas de convivência essas qualidades morais foram demonstradas e valorizadas pelos mestres da espiritualidade Luiz de Matos Antônio Cotas e Humberto Rodrigues e servem de exemplo para o enriquecimento da personalidade de todas as pessoas no cotidiano de suas vidas o trato diário é uma troca constante de experiências e aprendizados é condição necessária ao aprimoramento dos atributos e das faculdades espirituais dos seres humanos pois são espíritos em evolução nas diferentes culturas e condições materiais existentes nos quatro cantos do planeta sendo assim é importante que as pessoas procurem interagir de forma empática e solidária e para isso nada melhor do que as orientações proporcionadas pelo racionalismo cristão uma filosofia de vida voltada para o esclarecimento espiritual da humanidade foi o que fizemos na última passagem pela terra levávamos nossa palavra de incentivo a quem estava ao redor lembrávamos aos leitores de nossos livros e de nossas crônicas no jornal a razão que as casas racionalistas cristãs eram escolas de aperfeiçoamento moral e equilíbrio psíquico como deveriam ser os lares bem formados onde sempre pairam entre seus componentes as superiores virtudes do afeto da fidelidade e da tolerância foram exemplos de vida que muitos espíritos deram em suas últimas existências para que sejam seguidos pelas pessoas em geral pois dignificam o caráter e dão sentido à vida proporcionando a almejada felicidade Maria Cotas aí está a orientação de Maria Cotas e estamos aqui no YouTube com Oswaldo Hélio a Elizabeth Campos também já tínhamos falado dela a Marilene Gomes de Resende a Oranice Amorim já tínhamos falado dela ela fala o convite deverá ter a faixa azul para a conexão imediata sim a Maria Helena Lopes também falando da conexão deixa eu ver se mais alguém comentou aqui o nosso tema não mais ninguém comentou o pessoal mais se dando boa noite e tal enfim mas é com um ambiente de alegria viu gente apesar da gente ter tido esse problema mas a gente não pode se aborrecer não e se a gente se aborrecer faz mal para a gente mesmo então não se aborreçam depois a gente vai tentar editar o vídeo do Facebook colocar no YouTube aí vocês assistem o importante é que a gente tentou então tentamos transmitir vimos que deu tudo certo aí pelo pelo Facebook e nem tanto pelo YouTube tampouco pela Rádio a Razão que já está com a sua programação normal já há muito tempo quero agradecer então vocês terem tentado estar conosco dizer a todos da nossa satisfação estarmos juntos não obstante todos os percalços desejar a todos uma boa noite um bom descanso e esperarmos e trabalharmos né claro também e quinta-feira naquilo que depender da gente a gente possa fazer aqui uma transmissão sem problemas tá bom uma boa noite a vocês até a volta bom descanso tchau 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 Legenda Adriana Zanotto